A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário. Produção e apresentação Henrique Fernandes. Sentir tristeza é natural. Ninguém é 100% feliz o tempo inteiro. Zero de tristeza não é realista. Tão pouco algo sadio. Porém, tristeza é diferente de depressão. Enquanto a tristeza pode nos dar força para mudar, a depressão tem um poder paralisante que nos impede até mesmo de pensar. Mas como saber se a tristeza que estamos sentindo é apenas parte das crises da vida ou é um sinal de que estamos passando por uma depressão? Quais são os sintomas que costumam acometer as pessoas deprimidas? Todas as pessoas diagnosticadas com depressão precisam tomar remédios? Os antidepressivos podem levar à dependência? Quais são os tratamentos disponíveis? Amigo ouvinte, as respostas a estas perguntas e a muitas outras podem ser encontradas numa obra recente que se chama A Tristeza Transforma a Depressão Paralisa Um guia para pacientes e familiares A obra foi lançada no mês de setembro do ano de 2018 pela editora Bem Virá de São Paulo O seu autor é o Dr. Neuri José Bottega Dr. Neuri é médico-psiquiatra formado pela Universidade Estadual de Campinas e realizou o seu curso de pós-doutorado no Instituto de Psiquiatria da Universidade de Londres Hoje é professor titular na área da psiquiatria e durante muitos anos atuou na área de interface entre a psiquiatria e outras especialidades médicas Realiza consultorias, publicações científicas no Brasil e no exterior Há um livro do Dr. Neuri que eu particularmente aprecio muito e que se chama Crise e Suicida, Avaliação e Manejo Uma obra extraordinária, muito importante para os profissionais que atuam na área da psiquiatria, da psicologia clínica especialmente porque ele trata de um tema muito atual e que é o comportamento suicida Uma outra obra dele, também muito interessante se chama Prática Psiquiátrica no Hospital Geral São na verdade clássicos São livros adotados em várias instituições de ensino no Brasil Nos últimos 25 anos, o Dr. Bottega tem se dedicado à prevenção do suicídio e é um dos fundadores da Associação Brasileira de Estudos e Prevenção do Suicídio, a ABEPS Aqui está indicado, amigo ouvinte, que esta obra que vamos apresentar no programa de hoje A Tristeza Transforma, A Depressão Paralisa é a primeira obra do Dr. Neuri voltada para um público mais amplo quer dizer, não apenas para os especialistas da área da psiquiatria e da psicologia clínica e é uma obra, toda ela, baseada e inspirada na sua vivência clínica é uma obra muito interessante de fato No primeiro momento, nós vamos falar da estrutura geral do livro e depois nós vamos destacar alguns pontos importantes particularmente, eu gostei muito desse livro e de fato, é uma obra que não se volta apenas para os especialistas e a própria estrutura, a própria organização do livro deixa isso muito claro A primeira parte se chama Para Quem Foi Diagnosticado ou seja, é uma parte que se volta para o público que recebeu o diagnóstico de depressão Então são 23 capítulos escritos de uma forma muito clara, direta tratando dos temas mais importantes do quadro depressivo Então, através de relatos dos seus pacientes, naturalmente que modificando um aspecto ou outro para que o paciente não possa ser identificado ele então, em cada capítulo, aborda ou um sintoma ou um problema enfrentado pelos pacientes com depressão Então, como ele diz, o leitor poderá identificar os sintomas que o acometem e entender que tudo o que sente faz parte da doença Quer dizer, não é fraqueza e ele não tem culpa disso E isso de fato é muito importante porque o paciente com depressão não raro às vezes tem o hábito de acreditar que se ele está assim, é porque ele fez alguma coisa errada ele tem culpa com relação a isto E ele teve um cuidado aqui que me chamou a atenção e como ele diz E como durante uma depressão há muita dificuldade para se motivar se concentrar e reter informações são dados, de fato, que nós encontramos nos pacientes com depressão ele diz assim Os capítulos são mais curtos com sessões numeradas para facilitar a leitura e a assimilação A parte segunda se chama Para quem deseja ajudar E está voltado, sobretudo, para os familiares Porque nós sabemos que uma depressão abala toda a dinâmica familiar E também não é incomum que os familiares encontrem muita dificuldade para lidar com a pessoa com depressão E além disso, muitas vezes dizem coisas inadequadas ou fazem cobranças, acusações Então, ajudar precisa ser aprendido E ainda nessa parte os capítulos trazem sugestões de como lidar com as situações acarretadas pela depressão A terceira parte do livro se chama Para quem quer saber mais? E aí nós estamos diante de capítulos um pouco mais densos Como ele fala Essa parte está relacionada A formulação do diagnóstico de depressão E ao tratamento dos quadros graves da doença Aqui ele faz um aprofundamento crítico De aspectos abordados nas sessões anteriores Como o amigo ouvinte pode perceber A obra é, na verdade, um guia Um guia completo Tanto para aquele que recebeu o diagnóstico de depressão E terá que aprender a lidar com esse desafio Como também aos familiares E eu diria também A todos aqueles que se interessam pelo tema Profissionais da área de saúde Com certeza vão se beneficiar muito com o livro Psiquiatras, psicólogos E além disso Vejo que a obra também pode ser indicada A pessoas que de alguma forma Estabelecem relações de ajuda Pessoas que estão nas igrejas Nos centros espíritas Lidando com pessoas que buscam ajuda Porque nem sempre Num primeiro momento A pessoa que está sofrendo de depressão Busca a orientação de um psicólogo Ou de um psiquiatra Ele busca a igreja A casa espírita Ou ele liga para o centro de valorização da vida E tudo isso é muito importante Até porque Esse acolhimento Que as igrejas, as igrejas de um modo geral Podem oferecer A casa espírita, o CVV Esse acolhimento faz toda a diferença Mas Estamos diante de uma doença E como tal Deve ser tratada por especialistas Todas as outras abordagens São muito importantes Mas são complementares Por isso eu entendo Por isso eu entendo Que o livro é de grande valor Para todos aqueles Que de alguma forma Interagem com pessoas Que sofrem de depressão Já no primeiro momento do livro Primeiro capítulo Segundo, terceiro também Há todo um cuidado do autor No sentido de estabelecer Uma diferença muito clara Entre tristeza e depressão Aliás, é o próprio título do livro Quando uma pessoa diz assim Eu estou um pouco para baixo Estou meio depré Será que essa pessoa está Verdadeiramente Num quadro depressivo Ou ela está vivendo Uma crise Uma crise existencial Sofreu uma perda difícil Ou está Diante De situações desafiadoras E nem sempre Nós humanos Conseguimos Num primeiro momento Dentro dessas situações Mais críticas na vida Enxergar um caminho Ou como se diz Uma luz no fim do túnel Nem sempre Então quando uma pessoa diz isso Ela está Declarando Estar em depressão de verdade Ou está vivendo Uma fase de baixa Na vida dela Por conta desses desafios todos Por conta dessa crise Existencial Uma crise pessoal E o doutor Neuri Deixa muito claro Em seu livro Que quando uma pessoa Diz Ando meio depré Palavras dele é que Em geral Pensamos Em um período de tristeza Um baixo astral Circunstancial E passageiro Mas Em alguns casos Pode tratar-se De um quadro Depressivo Isto quer dizer Que nem toda tristeza É depressão Tristeza na realidade É uma emoção básica Tanto quanto medo A raiva A alegria Diante de uma situação Específica A perda Toda vez que experimentamos A perda Experimentamos Algum grau De tristeza E as vezes é uma tristeza Profunda Mas nem sempre Isso evolui Ou configura Um quadro Depressivo É como ele Declara Aqui no capítulo 2 Dizendo assim Se a tristeza Brota em meio A uma crise existencial Nutrida por conflitos Que se arrastam É imprescindível examinar Atentamente O que se passa Dentro da gente E não fugir É preciso aceitar Que as necessárias crises Se instalem Suportar um período De indecisão Desorientação Juntamente com a angústia Que acompanha Esses estados Ao mesmo tempo Temos que buscar Uma estratégia Para superar A crise Não dá para resolver Tudo De uma vez Com uma solução Ótima Como nós Nos cobramos Com calma Temos que fazer As mudanças Necessárias Com a liberdade E a coragem Que o viver Exige E aí ele encerra O capítulo 2 Com uma frase Que diz A tristeza Pode ser Transformadora Estamos apresentando O programa Café Literário Amigo ouvinte Você está ouvindo O programa Café Literário Pela Rádio Rio de Janeiro A emissora Da Fraternidade E hoje Estamos apresentando O livro A tristeza Transforma A depressão Paralisa Um guia Para pacientes E familiares Esse livro Foi lançado No final De 2018 E o seu autor É o doutor Neuri José Bottega Membro fundador Da Associação Brasileira De Estudos E Prevenção Do Suicídio Uma pergunta Que é respondida No livro E que de fato Precisa ser colocada É como é que nós Conseguimos estabelecer Uma diferença Entre a tristeza E a depressão Quando é que aquela tristeza Já não é só uma tristeza É uma doença Como é que nós podemos Compreender isto Ainda no capítulo 3 Ele propõe Uma tabela Muito didática Que facilita A nossa compreensão Nesse sentido A primeira coluna Fala das características A segunda coluna A tristeza E a última É a depressão Por exemplo Naquilo que se refere A duração A tristeza pode durar De horas Até dias Então uma pessoa Pode ficar triste Uma hora Quatro horas Uma semana Mas a depressão É bem diferente Uma pessoa Não deprime Dois dias Por exemplo A depressão Dura De semanas A meses É bem diferente Normalmente Uma pessoa Não fica em depressão Três dias Quatro dias Ela fica Semanas Até meses Então essa é uma primeira Característica Que deve ser observada É evidente Como ele mesmo Esclarece Que é fundamental Diferenciar Uma coisa Da outra Então o quadro Que está sendo Apresentado Facilita O nosso Entendimento Mas é preciso E aqui as palavras São dele É preciso reconhecer Que em algumas situações Fazer a diferenciação Pode ser algo difícil Então vimos com relação A duração Normalmente Uma tristeza dura Algumas horas Ou até alguns dias Enquanto que na depressão A duração é de semanas Até meses Naquilo que se refere A uma perda afetiva recente A morte de um ente querido Por exemplo Ou de um animal De estimação Isso é uma perda afetiva recente Na tristeza Isso se faz presente Até como nós Já havíamos comentado Que a tristeza É uma resposta emocional Básica Diante de situações De perda Perda de pessoas E de coisas Que tem Um valor afetivo Especial Para cada um de nós Agora Na depressão Isso geralmente Está ausente Como ele explica No item Referente A autoestima Normalmente Encontramos A autoestima Preservada Quando se trata De tristeza Uma pessoa triste Ela pode ter problemas Relacionados A autoestima Mas isso não se deve Ao fato Dela estar triste É por conta Do processo De estruturação Da sua personalidade Suas experiências De vida E assim por diante Então na tristeza Normalmente A autoestima Está preservada Enquanto que Na depressão A autoestima Fica bastante Comprometida Isso é um fato Na experiência clínica Nós constatamos isto Normalmente Pessoas que aparecem Nos consultórios Com quadros depressivos Bem definidos Quando o especialista Aprofunda um pouco mais A questão É bem provável Que ele encontre Questões Na área da autoestima Quando se trata De depressão No item Referente a Sentir-se um peso Para os outros Como o amigo ouvinte Imagina Na depressão Isso se faz Muito presente A pessoa Muitas vezes Se sente Esse peso Em quadros mais graves Já ouvimos Coisas do tipo Eu me sinto Um estorvo Para a minha família Para o meu marido Meu companheiro Minha esposa E assim por diante Na tristeza Essa sensação Ou esse Sentimento De ser um peso Para os outros Normalmente Isso está Ausente Na tristeza O desempenho Em tarefas Cotidianas Coisas do dia a dia Lavar uma louça Arrumar uma casa Levar o cãozinho Para passear Ler um pouco Tarefas Do dia a dia Na tristeza Isso geralmente Está Preservado Na depressão Isso fica Muito comprometido Como diz aqui O nosso autor No item Às vezes Consegue Se animar Como fica isso Na tristeza E na depressão Na tristeza Geralmente Sim Ou seja Quando uma pessoa Está triste Ela pode Às vezes Conseguir Se animar Mas na depressão Isso nunca acontece A propósito Uma das piores Essas tentativas De ajudar Uma pessoa Num quadro Depressivo É dizer algo Do tipo Você precisa Se animar Você tem que reagir É óbvio Que é tudo Que a pessoa Quer E é exatamente Aquilo Que ela não consegue Não por uma falha Ou por culpa É porque ela está Doente Ela está com Depressão No item Que se refere Aos sintomas Corporais Na tristeza Isso normalmente É mínimo Enquanto que Na depressão Os sintomas Corporais São graves É quando Muitas vezes O paciente Com depressão Isso está aqui Na página 16 Do livro Reclama Desse sofrimento Do corpo Que já acorda Cansado Como A pata De um elefante Afundando O peito Um peso Nas pernas Uma canseira Nos braços Um nó Na garganta Não consigo engolir A comida Um amargor Na boca A língua grossa Sem paladar A pessoa pode Emagrecer E assim por diante É uma série De sintomas Que traduzem Esse sofrimento No corpo Isso é muito comum É grave até Nos quadros Depressivos Na característica Que se refere A lentidão Psíquica E motora Na tristeza Isso aparece De forma leve Ou Muitas vezes Nem aparece Na depressão Isso geralmente Está presente O que é Essa lentidão Psíquica E motora A pessoa Fica mais lenta Para pensar Para falar Para Articular As ideias E as vezes Antes da depressão É aquela pessoa Que falava Bastante Expunha com clareza O seu raciocínio Suas ideias Seu pensamento E na depressão Ela fica Lentificada Uma lentidão Na mente Uma lentidão Psíquica E motora Porque Tudo é um peso Para fazer Antes eu caminhava Ia para lá E para cá Agora Uma pequena distância Para mim É como Uma longa estrada Que eu tenho Que percorrer E no último item É um tema Bem delicado Que é A ideia De suicídio O que se chama Ideação Suicida Na tristeza Isso não é provável Uma pessoa triste Ela só está triste Mas na depressão Isso é muito comum A pessoa desenvolver Ideias De suicídio E por que? Porque ela está deprimida O humor Está rebaixado Ela tem Muitos pensamentos Negativos Pessimistas Então A ideia De suicídio Se torna Muito comum Ele conclui O capítulo Dizendo uma coisa Bem interessante O baixo astral Da depressão É intenso E persistente Faz a gente Se sentir Muito diferente Do que era antes Amigo ouvinte Estamos diante De um livro Que de fato Merece A nossa atenção Uma obra Que chega No momento oportuno Porque O número de pessoas Com depressão Tem aumentado Muitas pessoas Sofrem de depressão No momento Em virtude disso Muitas acabam Sendo levadas Ao suicídio O que Causa Um impacto Social Muito grande E por isto mesmo Merecem Atenção E cuidados Ele encerra A primeira parte Da obra Citando Um poeta Carlos Drummond De Andrade E eu peço licença Aqui para ler E com isso Nós encerramos O nosso programa Tinha uma pedra No meio do caminho No meio do caminho Tinha uma pedra Ele então comenta A depressão É uma circunstância Difícil Como na poesia De Drummond A doença Nos obriga A parar Na estrada E no tempo Ruminação A pedra Que não sai da mente Impotência Não há força Para mover A pedra Peso de pedra E mobilidade De pedra De depressão Que paralisa Se nada Enxergamos Adiante Se só temos Olhos Para a pedra Da crise Como abrir Caminho Para não ficar Paralisado Ali no meio Da estrada É preciso Tomar distância Mapear o terreno Aceitar O atalho Difícil A ser trilhado A pequenos passos Cuidadosamente Talvez lhe dê Algum alento Ouvir isto Superada A depressão Você voltará A caminhar Como antes A estrada Da vida Terá ganho Um valor Diferente Com outros Significados Não estou Fazendo apologia Do martírio É um testemunho Da clínica Que você Confirmará Estamos recomendando A obra A tristeza Transforma A depressão Paralisa Do doutor Neuri José Bottega Da editora Bem virá Amigo ouvinte Aqui nos despedimos Desejando a você Muita paz Muita harmonia Segue O whatsapp Do programa 2 1 9 8 8 15 19 65 Até breve A rádio Rio de Janeiro Apresentou o programa Café Literário Produção e apresentação Henrique Fernandes Mas 100 90 90 19 20 20 20 20 20 21 22 20 23 22 22